Olá pessoal, na aula de hoje estrearemos os testes de normalidade no SPSS 21. Oi pessoal, na aula de hoje estrearemos os testes de normalidade no SPSS. Veremos os testes de Lilifol-KS, o teste de Komorov-Smirnov e o teste de Shapiro-Wilke. Antes de iniciarmos, vamos relembrar as hipóteses dos testes de normalidade no SPSS. A hipótese nula é que os dados da variável estudada se originam de uma distribuição normal. E a hipótese alternativa é que os dados da variável estudada não se originam de uma distribuição normal. Para que a hipótese nula não possa ser ajeitada, o nível de significância, o p-value, tem que ser maior do que 0,05. Mais uma vez, nós utilizaremos o arquivo de amostra do próprio SPSS, o ADL.SAV. O ADL.SAV vai ser utilizado e testaremos a variável age, ou seja, a variável idade. O primeiro teste que realizaremos é o Lilifol-KS. O Lilifol-KS, menu principal, Analyze, Testes não paramétricos, Legacy, OneSample-KS, ou Komorov-Smirnov. Para a amostra única. Selecionamos a variável age e arrastaremos para a lista de variáveis que serão testadas. Deixaremos marcada a opção Normal, que é o teste que nós realizaremos, selecionaremos a normalidade e selecionaremos o exato teste estatístico que faremos. Selecionaremos OK e OK. Ah, aqui já estamos no Output. Nós estamos vendo aqui teste de Komorov-9 para a amostra única. A amostra com tamanho de 100 cases, parâmetro de normalidade, média de desvio padrão, diferenças de sistemas positivo e negativo, e o teste de Komorov-Smirnov que deu 1.251 e 0,8. De significância, que é o p-value, é 0,88 e 0,88 é maior do que 0,05, que nós não podemos rejeitar a hipótese nula, que é a de normalidade. Então, a nossa amostra, age, é normal. A que se vê também a significância exata, que é calculado para 0,8 já depois de ajustado. Eu vou aproveitar e vou mostrar uma funcionalidade do SPSS que você pode utilizar clicando em cima da tabela. Clicar direito e coloca editar na própria tela ou em uma janela separada. que a gente vê essa mesma tabela. E aqui nós podemos modificar os parâmetros, inclusive rodapés e outros dados. Vamos selecionar Pivot Trace que você pode modificar a visualização da tabela automaticamente. Você arrasta a variável estatística para dentro e aí vamos ter uma tabela na seguinte visualização. Olha, eu vou jogar aqui para a coluna ou podemos até inverter a variável de linha para a coluna e estatística para a coluna. Podemos ver aqui um outro formato de tabela, uma visualização para a nossa tabela diferente. Além disso, quando temos várias variáveis, podemos levá-la para os layers e eu vou levar aqui a estatística porque tem mais elementos. E a partir daí você seleciona o que você quer. Ele vai mostrar apenas a estatística da qual você se referiu. pelo meio de uma amostra de uma variável o age é normal. Agora vamos analisar a variável age considerando o grupo de tratamento. Se é do grupo tratamento ou se ela é do grupo controle. Menu principal, Analyze, a estatística descritiva Explore Reset Vou resetar aqui Vamos selecionar como uma lista variável dependente idade age O age é só arrastarmos o valor ou simplesmente clicar em cima do botão Vamos selecionar a estatística Vou pedir para plotar os testes de normalidade Vou desmarcar aqui essa Estatística descritiva Continue Options mantém Vou querer tanto que ele mostre as estatísticas como mostre os gráficos os plots Ok Mais uma vez aqui a gente vê o script Você pode copiar e colar e fazer automaticamente na frente ele traz aqui o resumo do processamento O grupo de controle tem 46 e o grupo de tratamento 54 cases Aqui você vê a estatística descritiva do teste e aqui o teste de normalidade Aqui são dois testes com os graus de liberdade com os graus de liberdade Nesta nossa amostra para o grupo de controle que tem 46 elementos a nossa estatística vai ser lida em Shapiro X Shapiro X que deu 0,03 que é menor do que 0 0,05 o que faz com que nós rejeitemos a hipótese ou seja a idade para o grupo controle não é uma variável normal para o nível de significância de 0,05 Já no grupo de tratamento que a amostra é de 50 maior do que 50 o nível de significância é de 0,01 que é menor do que 0,05 então nós temos que rejeitar a hipótese nula de normalidade Nenhuma das duas variáveis a nível de 0,05 é normal Alguns autores apontam que a normalidade pode ser considerada próximo do normal quando o skillness for menor do que 1 e maior do que 0 ou maior do que menos 1 e menor do que 0 Nesse caso o grupo de controle a variável age ela pode até ser considerada normal se executar os testes paramétricos enquanto no grupo tratamento não se aceita a normalidade porque o valor de skillness é maior do que 1 que nós podemos ver aqui pelo teste de Shapiro Wilkes que deu 0,03 que é maior do que 0,01 o que significa que não podemos rejeitar a hipótese nula para o nível de significância de 1% Obrigado e até a próxima Música 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 Tchau.